O rei Sinaquerib da Assíria invade Judá. Ezequias fortalece Jerusalém e encoraja o povo a ser ousado, corajoso, porque Deus está com eles. Sinaquerib se vangloria de que nenhum dos deuses das nações que ele invadiu conseguiu salvar seu povo e afirma que ocorrerá o mesmo com Judá. No entanto, Ezequias e Isaías clamam a Deus que responde enviando um anjo para destruir o exército assírio. O rei Ezequias e o povo estavam na verdade numa situação muito difícil. O assustador exército assírio ameaçava, amedrontava. Entretanto, motivado pelo Espírito Santo, Ezequias disse ao povo Sejam fortes e corajosos, não temam nem se assustem por causa do rei da Assíria nem por causa de toda a multidão que está com ele porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço humano mortal, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Que palavras impressionantes! São o resultado de uma vida consagrada a Deus. É provável que hoje você tenha que enfrentar um exército de desafios, de problemas. Não se assuste! Deus está com você! E se Ele está com você, então você e Ele são maioria. Que Deus abençoe você! Que o Pai Celestial acompanhe você, sua família, em todas as suas atividades. Que Deus abençoe você, sua família, em todas as suas atividades. Que Deus abençoe você, sua família, em todas as suas atividades.